Esse outro tipo aqui, esse aqui é um nn de 2x ao quadrado mais 2 vezes 0x, por exemplo. Esse aqui, vou colocar em módulo aqui. Esse aqui é uma função que, dentro de uma regra da cadeia, eu tenho uma regra do produto. Deixa eu aumentar aqui. Está aqui. Então, é ln de do módulo da multiplicação de 2x ao quadrado mais 2 vezes 0x. Essa é a função. Presta bem atenção. Esta função, ln de alguma coisa, o que tem na minha tabela? Ln de x. Só que onde deveria ter x, tem muito mais que x. Mas nesse tem muito, muito mesmo. Tem bastante coisa aqui. Muita coisa. Não pode vir, não. Tem muita coisa. Muita. Mas vamos resolver. Você vai ver que não tem nada de outro mundo, não. Dá trabalho, dá, mas vamos resolver. Transforma essa função em uma função que eu conheço. Eu conheço ln de x. Vou transformar em ln de 1. Quem é u, então? A u é 2x ao quadrado mais 2 vezes 0x. Deriva esse lado. Derivada de ln de alguma coisa, 1 sobre alguma coisa. Que coisa é essa? U. Só que quem é u? Minha resposta não pode ter um. 1 é 2x ao quadrado mais 2 vezes seno de x. Ok? Beleza? Derivei o meu lado esquerdo. Agora eu tenho que derivar o meu lado direito. Ops, não é agora. Como que eu derivo esse cara aqui? Para. Para de ter medo. Você tem medo por quê? Se tivesse só isso aqui para você derivar, você não ia conseguir derivar? Tem multiplicação? Tem. Tem x do primeiro? Tem. Tem x do segundo? Tem. Regra do produto. Vou ter que usar a regra do produto. Ah, tem que usar. Ah, não tem jeito. Tem uma multiplicação. Tem que derivar. Vamos voltar. Vamos voltar. O que a gente combinou? Quando é regra da cadeia? Transforma uma função que eu conheço. Deriva um lado, deriva o outro. Vou ter que derivar esse outro. Ah, o professor vai ter regra do produto. Não importa. Ah, o professor vai ter regra do quociente. Não importa. O que é o nosso combinado? Deriva um lado, deriva o outro. Tem que derivar. Inclusive, poderia ter outra regra da cadeia aqui. É só derivar. Para de dar desculpa. Tem que derivar. Acabou. Acabou. Se é a regra do produto, vamos usar a regra do produto. Acabou. Derivada do primeiro. Vou só marcar aqui para o senhor. Vezes o segundo. Mais o primeiro. Vezes a derivada do segundo. É isso que eu vou ter que fazer. Ah, tá bom. Então, vamos fazer. Derivada de 2x quadrado mais 2. Tomo 2. 2 vezes 2, 4. Mantenho o x e tiro um do expoente. Vou 4x. Derivada de 2 é 0. Então, 4x mais 0 é 4x. Vezes seno de x. Mais 2x ao quadrado mais 2. Vezes. Qual a derivada de seno de x? Cosseno de x. Acabou. Apliquei a regra do produto. Agora, só pegar esse cara do meu lado esquerdo e multiplicar com o cara do meu lado direito. Se eu multiplicar isso aqui, tudo isso vezes 1, vai dar tudo aquilo ali. 4x vezes seno de x mais 2x ao quadrado mais 2 vezes cosseno de x sobre 2x ao quadrado mais 2 vezes seno de x. Essa é a derivada desta função. Uma salva de palmas para você. Observe o trabalho. Dá, mas ninguém falou que não dava trabalho. Ninguém falou que não dava. Observe. Vai ter que prestar atenção. Tem para todos os exercícios. Vai ter que prestar atenção. Tudo na vida. Tudo na vida, né? Tudo na vida. Você errar o sinal, você manda o prédio para lá. Tchau, tchau.